É muito bom quando você vai comprar qualquer mercadoria e ouve essa frase, cliente meu é bem tratado. Isso a gente confere aqui quando a gente vem na Ateneira. Aqui na Ateneira você pode ter certeza disso, cliente meu é muito bem tratado. Com respeito, todos os nossos vendedores são especializados, arquitetos, engenheiros, decoradores, para poder lhe atender bem. Olha gente, vendendo mercadoria de primeiríssima qualidade. Vamos dar uma ré? Inclusive vai mostrando aí já mesmo que eu quero que você chegue num mármore, que é o crema marfil, um mármore lindo, uma pedra. E assim, só chegar aqui e olhar para ela, você vê que essa tem muita qualidade, né? O nosso material é sempre de primeira linha, não trabalhamos com lateral de segunda, só que o nosso preço é de material de décima linhagem, tá? Crema marfil na medida 40 por 40, 115 reais um metro quadrado em quatro vezes sem juros. E eu ainda estou dando as tabeiras de marrom imperador com largura de 15 centímetros. Ninguém no mercado faz isso. Olha gente, agora é o seguinte, tem que prestar atenção que a medida aqui é regular. Até existe crema marfil mais barato, inclusive você tem ele aqui. Tenho, tenho até 69 reais um metro quadrado, medidas irregulares, por exemplo, 30,5 por 25. Esse aqui é 40 por 40, 115 o metro quadrado, tá? Em quatro vezes sem juros, eu ainda dou 10% de desconto para pagamento a válvula. E dou também as tabeiras. Vem pra cá. E se você montar o material com corte de cabuchão, eu ainda dou os cabuchons. Metais deca tem de montão aí também, ele está cobrindo qualquer oferta, a malinha. É extrematível. Se você tiver qualquer metal deca com preço abaixo do nosso, eu cubro a oferta. Ela cobra a oferta, tá gente? Corre pra cá. Agora aqui, ó, quanta pedra bonita você tem em mármore e granito. O estoque é grande, marmoraria própria. Eu quero inclusive... Pula, vem pra cá. Vem direto aqui pro granito, ó. Que eu quero dar o preço desse aqui, que é o branco polar. Você tem um estoque imenso desse? Muito grande. Nós temos em estoque mais de 30 mil metros quadrados de mármores importados. Na medida 30,5 por 30,5, amarrado de 0,74 metros quadrados, só 66 à vista. Arrebentou, hein? É, arabesco, vem cá. 40 e... Não, é mais 49. Agora é 45 que você já deixou. É, se abaixou, né? Você vai me matar, mas tudo bem. 45 reais um metro quadrado, na medida 40 por 40, o arabesco. Tá dado! Avenida Ibirapuera, 2934, Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. O telefone qual é, Solon? 3666 8080. Tá falado? Tá falado. Tá fechado. Tá de graça.